Resumo de Gênesis Logo no primeiro capítulo, narra a criação do universo Deus cria todo o universo em seis dias E no sexto dia, ele cria o homem e a mulher No sétimo dia, ele descansa No capítulo 2, narra a criação do Éden Basicamente, o Gênesis 1 é uma visão geral E o Gênesis 2 começa a especificar o que ele criou Diz que Deus plantou um jardim no Éden Colocou o homem lá E mostra como Deus criou a mulher Tirando uma parte do lado de Adão e criando Évdo Mas no capítulo 3, eles comem E isso afasta a humanidade de Deus por desobediência E o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte Até chegar no capítulo 6 Onde a humanidade está totalmente longe de Deus Todos pecaram Só existe um justo no mundo chamado Noé Deus vai destruir o mundo por causa do pecado e salva Noé Noé tem três filhos Sem, Cam e Jafim A história continua contando a história do filho de Abraão Isaac, que tem dois filhos, Jacó e Esaú É uma história cheia de brigas, intrigas, mentiras, enganações E ao chegar em Jacó, ele tem doze filhos E uma menina, na verdade, treze Abraão, Isaac e Jacó viviam na terra prometida José, filho de Jacó, era odiado por seus irmãos Eles o venderam para o Egito José no Egito cresceu, virou governador Enquanto isso, na terra prometida, em todo mundo havia fome Por isso, acontece a reconciliação entre José e seus irmãos E o povo de Ismael vai viver no Egito para não morrer de fome Jacó morre, antes de morrer, reúne todos os seus filhos e abençoa cada um Ele aponta para Judá e diz que Judá vai ser um leãozinho E o cetro jamais se apartará da casa de Judá Sem saber, ele estava profetizando Que aquele cara, que Deus falou que viria lá no capítulo 3 de Gênesis Viria da casa de Judá E que ele seria um leão da tribo de Judá Quer que eu continue essa história? Comenta aí